Pega-se em a solução Alô! Êpa, tudo bom? Tudo bem. Você quer falar com quem? Eu queria falar com Dona Joana. É ela mesmo, quem gostaria. Ô Dona Joana, quem tá falando aqui é Jackson? É sobre a instalação de um caixa eletrônico que a senhora fez um pedido. Não, não é aqui não viu? Oi? Ó Dona Joana, a gente tá ligando antes pra avisar a senhora assim por precaução, né? Porque hoje em dia a violência tá no mundo e a pessoa tem um caixa eletrônico dentro da própria casa, é um perigo monstro viu? Com certeza, é um perigo viu? Aí Dona Joana, como vocês pediram pra instalar o caixa eletrônico na residência da senhora, eu só não tô lembrado qual é o lado que a senhora quer que instale aí da casa. Não, não, mas nós não pedimos isso aí não, tenho certeza que a gente não pediu. Mas tá aqui no pedido o nome da senhora. Mas eu não pedi, eu tenho certeza que eu não pedi. Ó, se eu fosse a senhora eu não botava não, mas já que a senhora quer, aí estou difícil, né? Não, arranja outra pessoa e me deixa em paz. Não quero nem saber de sair. É, mas outras pessoas eu já liguei, ninguém quer, ninguém aceita não. Mas sim, por que que você tá insistindo comigo? Porque a senhora ligou aqui pra central pedindo pra estar lá com gente no caixa eletrônico só com nota 2 e 5. Eu não liguei e não pedi. Se sair alguém fez isso aí por mim, mas não fui eu, tem alguma assinatura minha? Não, mas tem o número do telefone da senhora aqui, como foi a senhora que ligou. Mas eu não pedi, eu não pedi e não quero, eu acho que eu vou lá no... É, qual é esse órgão aí que tá ligando pra cá, qual é? Ó, pro meu caixa eletrônico tinha até um pedido da senhora pra poder organizar uma fila por dentro de casa e botou até o nome completo da senhora que tá aqui, ó. Como é o nome que tá aí? Tá aqui dizendo que eu queria fila preferencial no caixa. E por que que tu não diz o meu nome? Não, tá aqui ó, é Cabeça de Abacaxi. Como é o nome? O nome não é o vulgo da senhora que é Cabeça de Abacaxi, né? Então é tua Cabeça de Burro. Eita, Cabeça de Abacaxi! Exato, homem. Mamãe, Cabeça de Burro é um pouco desproporcional? É, porque Cabeça de Burro não dá certo não, uma pessoa. Qual cabeça? A de cima mesmo. É mesmo. Eu não vou ligar de novo não. Liga, 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 liga. Pegou a cabeça de Abacaxi? Será, hein? Homem, 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 homem. Alô? Eu posso levar um caixa eletrônico com um anão dentro pra ele contar no dinheiro? Rapaz, olha, tudo que tu tá dizendo aqui tá sendo gravado, viu? Mas, Dona Ivana, que eu ligou pra cá foi a senhora. Ah, sabe? Eu não quero ligação mais pra cá nenhuma, viu? Não quero mais nenhuma ligação pra cá. E não quero nem ver. Vou fechar os olhos. Como é que vê mesmo? Será que, mamãe, ela... Tá no telefone, não pode ver. Como é que ela faz? Ela fecha os olhos e vai pro escuro. É, vai pro escuro. Não tem mais, sério, né? Eu gacinho aqui pra enlar... Atualmente. Liga, 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 liga. Eu tô curando... Eu tô curando... Só broma. Eu tô curando... Só sabe como... Concordo tudo. Agora foi pra curar X. Pra Chão lá na seila. Alô? Ô, meu, eu tenho o que fazer! Eu passo o telefone aí pra Ivana. Você tem o que fazer e quem tá falando pra falar desse jeito? E não é um amigo de cabeça de abacaxi? Seu pai e seu filho é da p****. Agora você rastreia... Você rastreia a linha e vem atrás de mim? Quem rastreia a linha tem. Seu merda. Ah, eu respeito, viu? Respeito é um c****. Se você ligar aqui, eu vou rastrear essa linha e vou atrás de você. Pra mim pegar você, seu trouxa. Ah, não sei nem quem é você, tá vendo? Então, você tá pensando que você tá falando com quem, seu trouxa? Seu não, sei que eu quero falar com cabeça de abacaxi. Come ela aí, vá. O que é que ele falou? Alô? Alô, não. Diga hi, baby. Alô, seu filho é da p****. O que você tá pensando? Ah, meu, peraí. Fala embaixo, viu? Ah, mas eu não tô sendo melhor com mais um c****. Filho é da p****. Que dói? Ah, tu parece um bode falando, né? Ô, meu amigo, oi. Oi, por favor, não ligue mais pra cá, não, viu? Não, mas quem tá ligando pra minha cabeça de abacaxi? Ah, seu filho é da p****. Esse bicho tá roquinho. Mas qual é o idioma desse homem? Que coisa na boca. Coisa horrível. Pegatinha, tudo são. É, Genani. Pegatinha, tudo são. Começando logo o programa com pegadinha. O moído é grande. A medida é toda. E entra pra cair o cabelo. Exato, homem. Vai ver isso. Para lá, mamãe. Ei, mamãe, é o seguinte. Eu vou ligar pra Carminda. Liga lá. Vou ligar lá. Ela botou água oxigênada no cabelo. Ficou bem galeguinha, lourinha, sabe? Aí chamam ela de cabeça de anjo. Ela pega água. Será, hein? Como a época era mental do juiz, aí botou água oxigênada no cabelo antes. É, volume trinta. É. Cabelo de anjo. Eu vou falar sobre roupa, sobre um bazar. Que é sobre... Exato, homem. É uma roupa usada de defunto. É roupa confidencial. Difunto? É. É confidencial. O defunto usaram se enterrar aquilo e a gente faz um bazar de doação dessas roupas. É doage. É doage. É doage. É doage. Olha o nível. Homem. 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 Alô. Opa, quem fala? Quem fala com quem? É a dona Carminda que tá falando. Isso. Dona Carminda, a gente aqui do bazar de roupas usadas, doage, né, por parentes de pessoas que já se foram. Aí a gente tá ligando que a mulher aqui disse que a senhora queria participar. Mas quem foi a pessoa que fez isso? Não foi a senhora que disse que tá necessitada de roupa? Não. Eu não. Não? Eu não tô sabendo desse negócio de roupa, não. Eu queria saber assim, quem foi a pessoa que fez que deu esse número? É o seguinte, dona Carminda, a gente trabalha com doação de peças, né, com amigos do coveiro. É. Então são pessoas assim que já faleceram. São roupas que não são usadas, elas são semi-novas. Sim. Então assim, a família do defunto, né, faz a doação das roupas e a gente faz esse bazar pra ajudar, entendeu? Então, aí como é que você faz uma coisa se você vai só por telefone e você vem e traz as coisas sem saber o nome da pessoa e entregar pra quem? Não, eu vou lhe mostrar e vou pra você ver se isso interessa. Então, quer dizer que você só pegou o número do telefone e tá ligando pra pessoa. Ninguém encomendou, não. Mas qual é o nome da senhora vez? Qual é? Não, eu tô entendendo assim. Você pegou o número e tá ligando pra trazer as coisas. Ninguém encomendou. Encomendada aí, dona Carminda. Não, ninguém encomendou, não. Eu não sei, não. Dona Carminda, diga logo aí o número da senhora pra eu ver se tem alguma defunta que tem a mesma cintura pra separar aqui uns vestidos pra você. Não, eu não entreguei. Eu não fiz louca nem coisa nem nada em ninguém. Se esse nome daqui eu não sei se ninguém fez não. Como é que você vai trazer umas coisas aí? Hã? Se pegar o número daqui se não fez nome de ninguém. Pô, pô, é o seguinte. O coveiro me deu até a chance. Eu vou pegar da defunta até ver ver que é mais obesa, mais forte. Aí a senhora experimenta e vê se dá na senhora a roupa. Não. Paga não. Agora, dona Carminda, a senhora tem que dar certeza que vai ficar com alguma peça de roupa pra ter um trabalho desse, né? A gente pegar do defunta e a senhora não querer nenhuma roupa aí é demais, né? Pô, e não venha não. Pô, e não venha não. Pô, e não venha não. Hã? Pra que tem esse número, não? A senhora não ligou pra participar? Eu não tô sabendo disso, não. Dona Carminda, a senhora reservou as roupas e agora não quer mais, é? Que conversa é essa, menino? Vai sair a ligação, já, já. A menina pergunta até se a senhora queria calcinha. A senhora disse que não quer não, que eu não uso. Claro que não, claro que não. A senhora não? A senhora mudou pra participar de nossa casa. Agora pra que que eu não comendei, não? Ó, eu tô levando até um boné de um defunto aqui pra senhora, pra esconder a sua cabeça de anjo. Ah. Hã? Meu telefone tem rastreador de... Rastreador que rastreia cobra, é? Pois é, pois eu vou ligar, eu vou ligar pra polícia. Eu não ligo não. Pois é, pois você deixa de passar o trote pra aqui e pras outras casas, porque seu número tá marcado. Eu marquei o número da sua cabeça também, é quarenta e oito, cabeça de anjo. Como é? Ai, vai, sai dessa. Cabeça de anjo? Hã? 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 Cabeça de anjo, é? Cabeça de anjo é sua mãe, seu fela da p***. Vai trabalhar, seu vagabundo. Você tem o que fazer, não é? Dona delegada, cadê cabeça de anjo? Sua mãe, vai apiar sua mãe que não tem o que fazer, que é que só tem gente de bem, seu cara vai ser vergonha. Quando a polícia lhe pegar, você vai saber o que é, viu? Seu fela da p***. É isso, Dona Delega. Ô bicha nojenta safada, me tá dizendo merda, me respeita. Isso é uma rejonha. Essa mulher não tem altas cortes maciais não, nem não. E nem tem altas tecnologias. Eu cheiro mesmo, eu cheiro de novo. Lega, 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 lega. Eu te fico. A gente é... Homem, homem, homem. Meu chefe. Opa, meu empregado. Aqui eu tô gravando sua ligação. Obrigado, eu não pedi. Eu tô gravando sua ligação. Hã? E vou lhe procurar quem é você, viu? Minha mulher já faz isso direto, nunca me acha. Você vai gastar o que fazer com ser um desocupado? É isso ou não? Você é um desocupado, eu vou dizer pra você. Eu vou gravar no telefone. Tá gravando mesmo? Eu tô gravando o telefone aqui. Hã? E vou lhe procurar. Aí eu vou lhe procurar pra nós conversarmos bem direitinho, viu? Eu posso me esconder pra você me procurar? Seu desocupado. Seu desocupado. Desocupado é tu. Poderia tá fazendo alguma coisa. Fica atendendo o telefone de cabeça de anjo. Rapaz, vai tomar no seu c****, seu filho de c****. Hã? Você não tem o que fazer não. Vai trabalhar, rapaz. Respeita o cidadão, rapaz. Hã? Tá? Tá sem a cabeça de anjo? Vá pra casa daqui, vou dar pra c**** que te pariu, vai aí. E cabeça de anjo, hein? Hã? 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 Começando logo de concurso, é o seguinte, eu vou ligar pra Manuela. Hã? Ela é a cabeça de cuia. Ei, você acabou... Eu vou falar sobre o preço da gasolina, que ela encomendou um jumento flex. O que é agora? É, o jumento pega lá e luta. Home, 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 home. Alô? Alô, é Manuela, é? É. Dona Manuela, eu tô ligando pra senhora, porque a senhora sabe aí, né? Assim, o preço da gasolina, né? Tá muito caro e as coisas ficam muito difíceis pra gente, né? Fica. Bem mais difícil. Por que tá uma carestia? Por que você vai no mercado e faz um comprimento de dinheiro? A única coisa que a gente tá barato é queijo. Hã? Será que não é dita? Não. Aí por conta disso, Dona Manuela, a gente trabalha com transporte alternativo, né? Que é cavalo, bicicleta, jumento. Aí qual desses transportes a senhora gostaria de trabalhar? É, de bicicleta. Mas, Dona Manuela, a senhora fez uma encomenda com a gente pra adquirir o novo jumento flex, não foi? Escuta, eu acho que não foi ou não, a pessoa é errada, eu acho. Não, mas a senhora encomendou pelo menos o que tem aqui no papel escrito, né? Ah, não deu o que? Um jumento. Um jumento? Não, não, não encomenda um jumento. Olha, tá o meu nome mesmo nesse negócio, tá? Tá, a senhora tá levando na brincadeira, né? Não, é a minha filha aqui ao lado, tá levando. Escuta, meu amigo, tá o meu nome mesmo nesse encomenda de jumento? Eu encomendei não, meu amigo, acho que alguém colocou errado. E esse jumento faz 150 quilômetros com um litro d'água, que é ideal pro lugar que a senhora viaja, que é Buenos Aires, Montevideo e Beirute. É não, meu amigo, jamais eu viajo pra esse lugar. E pra essa viagem longa que a senhora faz, esse jumento dá na medida, entendeu? Não, eu não viajo muito longe não, meu amigo. Pois disseram que a senhora queria esse jumento flex pra ir pra São Paulo fazer compra. Não, meu amigo, foi... Olha, foi algum troço passado pra mim, pode acreditar. Eu vou tentar apagar seu nome aqui da encomenda, viu? Pode apagar, meu amigo, que isso não existe. Tá certo? Olha, obrigado. De nada. Olha, o Pietro já tinha o nome da senhora na documentação desse jumento, é? Ah, sim, Mario, é pra falar algum troço passado, meu amigo, pode acreditar. No chassi do Jack tem aqui escrito ainda o nome da proprietária que é a senhora Cabeça de Cuia. Olha, eu procuro o que fazer. Cabeça de Cuia? Atualmente, doutor Opa, monstro O gostão geralmente é econômico, né? Não gasta É o mesmo é o Frex Eu não vou jogar de novo É o câmbio, né? É o câmbio Alô Opa, é o senhor aqui da encomenda? Chama a dona Manoela Não, você quer falar trote? Só que não tem alguma bestalhada, é? Oi? Aqui não tem nenhuma bestalhada Você tá passando trote, não Imbecil Mas não é trote, não, minha filha Sim, você mesmo falou que era trote Você sabe que não tem que ser Que é algum otário, é? Oi? Aqui não tem nenhum otário, não Se você quiser passar trote Passa na placa da sua mãe Você não acredita em mim, não, é? Não, procura Você mesmo falou que era trote Só que você tá pensando Que eu não escutei, né, foi? Oi? Aqui não tem nenhuma pessoa De cura na cabeça De troca, não Se a gente quiser jumenta A gente tem que falar de raça Que pautava, viu? Só vai espalhado Sim, mas quem ligou foi Manoela Não, ela não ligou não Sabe por que não ligou? Porque a gente tem a Aqui, se você quiser entrar na A gente vai confirmar Aqui tem relação de quem ligou E quem não ligou E aqui tem BIM, por acaso Se você quiser saber BIM? E você não tem educação, não? Eu tenho educação Quem não tem educação É você que fica ligando Pra passar trote Mas você é filho de cabeça de cuia, é? Não, você que é Só vai espalhado Ah, respeito, viu? Você primeiro tem que ter respeito Ligar pra minha casa Falar com minha mãe E passar trote Ah, eu falo baixo, viu? Não, do que você é Pra mandar falar baixo? Você é Deus, é? Não, mas eu sou filho dele Me respeite Ah, agora Respeite pra ser respeitado, viu? Você não tem respeito Tá ligando pra mim Que é pra passar trote, não E pra que eu tô pedindo respeito? Mas não foi Eu tô ligando, não Tô ligando pra mim Foi Manoela Não, você que ligou Você quer a prova Mas a prova é agora Você ligou pra mim Pra passar trote Nunca fui tratado Dessa forma Sem respeito Agora, prestou Quem faz isso pra pedir respeito? O opão não tem respeito É um cabra farfado Ah, eu tenho idade Pra ser seu pai, viu? Pronto, eu quero saber Me dá no meu documento, não Nem também é documento, não Eu tô aqui pra enfrentar Agora vem tu Nossa, filho Você tem que ter educação Com o povo, viu? Eu tenho educação Eu tenho educação Tanta educação Faça cuidado, meu filho Não é por isso Que eu falo Eu dou respeito A quem me dá Agora tu nem ouve pra me dar respeito, não Pra que tu tá ligando isso aqui? Tu quer o que comigo? Eu digo? Não, tu quer o que? Tu quer o que pra estar ligando Pra ir seu telefone? Eu digo mesmo? Só que não quer que tenha Algum otário aí O jeque que tem aqui O jeque que tem aqui É pra ter c**** Só se for Eu sou um homem de família, viu? Ah, gente Você pode ser homem Pode ser gay Pode ser viado Não tem nada pra ver com isso, não Se tu quer dar um c**** Um jumentar aqui Tu não vai ver, tu quer? Se tu tem ela aí Vai c**** Ela aí, abraçalhado Ei, tá bom de conversa Mas não é ela cabeça de cuia, é? Você é sua mãe Sua raça Eu fumo e todinha Ai, cabeça de cuia A quem tá vendo Um universitário tão brabo Ela não tem nenhuma, ela Eu vou ligar agora pra Celeste Liga lá Ela foi vista Conversando com o povo Do Estado Islâmico É, aqueles que É, aqueles que Contam com o braço Que ele corta Isso aqui Com o árabe O que é que cê vai fazer Com a mamãe árabe? Isso é um bando de línguas Ei, mamãe Ela quando fica com raiva Fica vermelhona Aquele povo fica vermelhoso Aí chamam ela de cabelo Sua de galho Que filha que a pessoa São islâmico Alô Alô Alô, gostaria de falar com o Celeste? Sou eu, quem é? Dona Celeste, a gente já tá sabendo de tudo Essa gravação tá sendo gravada Pelo SP, interpõe alguns competentes E a gente só quer saber Por que a senhora tá com amizade Com o povo do Estado Islâmico? Eu? Sim Da onde é que você pensa que tá ligando? Tô ligando aqui da central Mal que a gente tá sabendo A senhora tá com altas conversas Com o pessoal do Estado Islâmico Não, meu benzinho Ô, coraçãozinho Pô, não era eu não, meu filho Caramba Meu bem, quem foi que disse isso? Quem disse? Foi o pessoal aí por perto Diz que a senhora chegou aí Ele começou a puxar conversa No seu portão Pediu um copo d'água A senhora pegou o telefone dele Aí começou a conversa Meu amor Esse povo não andaram aqui não, meu filho A senhora chamou eles pra entrar Botou o reto Deixou de dormir Deu de comer Até as armas Deixou eles esconder aí Fala de Nossa Senhora do Peté de Socorro, meu filho Não me conte isso não Que isso nunca aconteceu em minha casa, meu filho Nunca A senhora acha que eles estão inventando mentira Com o nome da senhora Então, é mentira que estou inventando Me diga quem foi que falou isso Dona Celeste A senhora não está dando cabimento Para esses homens, não A senhora sabe que eles são perigosos Não, meu bem Pô, lhe afirmo Nunca aconteceu isso em minha casa E nem é de acontecer Porque eu sei que se chega uma pessoa aqui Se eu perceber que ele tem uma arma Eu morro logo E é só de medo Dona Celeste, falaram Foi o contrário Disse que a senhora pegou a arma Deu seis tiros para cima E disse Quem está atirando aqui É a cabeça É a cabeça de galo Você está não é com deboche não, meu amigo? Não, Dona Celeste Disseram mesmo Que a senhora era a cabeça de galo Eu estou sabendo Olha, pois tenha muito cuidado Que meu telefone aqui É pegado na polícia, viu? Pegado na polícia? Ele está tirando aqui a cabeça de galo Não, mas deixe Eu deixe Eu não vou lutar de novo Ah, ah, ah Ah, oh Ah, ou olha, olha... Ah, olha... Alô Ei, vou mudar o nome de Estado Islâmico pra Estado de Cabeça de Galo. Ó, e vai ser sem vergonha no inferno que é melhor, viu? Ah, me respeite. Ora, me respeite, eu sei quem deve me respeitar. Ou então deixe de negociar com o Estado Islâmico. Porra, então procura o seu lugar, viu? Que eu não tenho nada a ver com o Islâmico, sei lá o que diabo é. Islâmico? É! Nigelionha! Nigelionha! Eu não tenho nada a ver com nada! Já o Estado da Mamãe quando sai do banheiro é Estado de Decomposição. É, a ideia. Homem, 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 homem. Alô? Alô? É quem? Eu, homem do Estado Islâmico, tá perguntando que bagunça é essa aí, hein? Que bagunça o quê? Rapaz, vai, vai, tira as capas lá. Sem respeito, eu sei ligar pras caras dos opa-jur. Alô? Ó, ele tá mandando chamar aqui, Cabeça de Galo. É o quê, moço? Diz que ela é bem jovem na cabeça. Ah, diabo! Tem um árabe atrás de você. É o ramadiz. Ele está perguntando, mamãe, qual é o seu endereço fiscal? Meu filho. Olha, preste bem atenção. Foi posto, aquele rapaz estava falando, que era um policial. Ele postou um rastreador, ele já sabe de onde é que é essa ligação para sair, viu? Aguarde. Esse policial sabe que a senhora ligou para mim? Se der respeito, se eu liguei para tu. Ele sabe do seu envolvimento no Estado Islâmico? Ô, p**** no c****, decidi ligar para cá. Seu bolsa, a gente esqueceu o número aqui. É, amigo, é respeito. Respeito o quê, filha da p****? Fica ligando para cá falando merda, já peguei teu número aqui, viu? Não sabe quem está falando não, viu? Nem você, filha da p****. É isso aí, tu é filho de cabeça de galo. Vai tomar no seu c****. Você vai tomar no seu c****, seu filha da p****. Vai tomar no seu c****. Vai tomar no seu c****, vai. Já, 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 já enriquei seu número aqui. Vai se c****. Você falou liberdade com minha mãe. Você, você, você falou liberdade com minha mãe. Agora você vai te arrombar comigo. Mas ela te mandou ligar para ir. Que mandou tu ligar no c****. Ela te ligou tirando a jadinha comigo. A jadinha o quê? Tu, 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 tu vem aqui na minha casa para ver que tu vai ganhar? O quê? Bosta. Ô, besteira, isso aqui eu tenho de rumo para jogar um pinito na tua cabeça. Vá se c****. Não ligue mais para cá, não. Não ligue. É o quê? Vá se c****. Vá se c****. Pois avisa a Celeste. Foi ela que ligou para mim. Que ligou, que ligou, que ligou para tu o quê? Bosta. Que ligou para ninguém aqui, não. Ligou. Se respeita, que é a casa de família. Família, cabeça de galho. Tu vem com osadinha para cá, né? Se ela dá p****. Tu também tem a cabeça vermelha? Rapaz, vá se c****. Vá se c****. Tu dá a sua cabeça de fango. Tem duas cabeças. É a de galho e a de fango. Que casinha como são? Que casinha como são? Mais uma pegadinha. Eu vou ligar agora. Diz que pega ela. Vou ligar lá. É o seguinte, eu vou ligar para Bernardo. Exato. O nome é Raíssimo. É o capiola. Eu vou ligar agora. Ela é conhecida como cabeça de tomate. Vixe. Sabe por quê? Por quê? Já já eu digo. Mas eu não sei se eu ligo. Cabeça de tomate. Ela pintou o cabelo de vermelho. Não sei se eu ligo. Cabeça de tomate. Vou dizer que o emprego que ela deixou. É ridículo. Que ela deixou o currículo para ser limpadora de banheiro químico. Já chegou. Já foi aprovado. Alô? Alô, Bernarda? É. D. Bernarda, eu recebi o currículo da senhora aqui. Aí eu queria saber realmente qual é a experiência que a senhora tem com banheiro químico. Não. Não foi meu. O currículo não é meu, não. Não. Mas a senhora tem experiência com banheiro químico ou só de casa mesmo? Só de casa mesmo. E como é que a senhora mandou o currículo para cá? Não. Eu não mandei currículo para nenhum canto, não. Mas, D. Bernarda, se a senhora não tinha experiência com banheiro químico e disser que a gente escolhe a senhora, aí tira o emprego de outra pessoa, entendeu? Mas não fui eu que mandei, não, moço. Eu sou uma mulher de responsabilidade. Não ando com esse tipo de coisa, não. Então, D. Bernarda, mas imagine aí a pessoa que ficou sem emprego porque a senhora foi selecionada. Mas não fui eu, não. Nem de emprego eu preciso. E como a senhora mandou o currículo para cá? Não andei mandando currículo meu para nenhum canto, não. Oi? Só a brincadeira de mau gosto que alguém fez. Mas a gente é empresa séria, a gente só limpa banheiro de carnaval fora de época, entendeu? Agora, quem brincou? Só que quem brincou não fui eu. D. Bernarda, além do currículo da senhora, a gente vê que a senhora é uma mulher séria, a senhora não era para estar andando com brincadeira, entendeu? Andar com brincadeira é só uma mulher de responsabilidade, uma velha de responsabilidade. Não ando brincando, passando trota para ninguém, não. Então, mas o que é que na entrevista de emprego que a senhora desistiu, foi? Não, que eu não sei do que. Não fui eu que fiz. Mas o currículo está aqui. Que foi alguém que fez isso, não fui eu? E nem ninguém da minha casa tinha capaz de fazer uma coisa dessa, não. Eita, eu me enganei aqui, ó. Como assim você se enganou? Eu pensei que o emprego era para a dona Bernarda, mas é não. É para a cabeça de tomate, né? Vai, vai, procura uma lavagem de roupa para lavar. A cabeça de tomate? E não é nozinho, meu Deus? Que nó é joia? Opa, a cabeça de tomate. Que nó é joia? Eu mesmo não vou nem ligar de novo. Nada. Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Homem, 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 homem. Homem, homem, homem. tá falando? Você quer falar com quem? Com bem nada. Ela é minha cabeça de tomate. Mas é safado, isso é vergonha você. E o banheiro tão é sujo aqui, ela não vem lá fora não? Ela tá sujo, tá o seu. Talvez ainda esteja com seba de p*** que não quer se identificar. Ah, não quer se identificar com o negócio dele. Será seba de carneiro, aquele cremezinho de passar na articulação? Alguém recebeu. E levamos pra pancada, nós o outro. É, seba de carneiro é importante. Alê, 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 alê. Ô, 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 ô. Acabeu seu tomate, pegou? Alô? Alô, cabeu seu tomate, tá aí, tá? É o quê? Cabeu seu tomate. Vai cagar, vai. E dona Bernarda tá aí? Ela não tá aqui não. Você quer falar? Porque você quer saber? Quer falar com a pe... É, alê? Mas o cabelo dela não é de tomate, né? É o seu, mas rapaz. Tem uma cabeçona redonda. Você não desgrave não, você se lida, um arroio procurar, um. Vamos, vai lavar roupa pra afinar a sua voz. Vai lavar roupa o quê, caba safado? Deixa de me esculambar, viu? É, pô, liga de novo, filho de r*****. Filho da p***. Filho de r*****. Tu também tem cabeça de tomate? É o quê, caba safado? Tua cabeça também é redonda? Tem medo de morrer não, é? Se eu morrer, tu me dá teu buraco? Diga aí qual for o buraco que você saiu que é pra mim costurar? O buraco de cabeça de tomate. Filho de r*****. Pega quantos pontos, meu nome? Olha, esse buraco é barato. É o seguinte, eu vou ligar pra Justina, conhecida como cabelo de macarrão. Eu vou falar com a gente que tá falando, o telefone, né, aquele agar. Eu sei que eu quero me dar. Exatamente. Se você pegar... Diz que diz, mas não diz. Eu vou abrir assim, aí você... Beira, né? Ah, até a beira da panela. É que fala muito, muito. Homem, 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 homem. Alô? 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 Alô, eu não vou ter a cabeça do meu... Esse menino tá aí, tá? Tem quem que tá falando? Desculpa com os pacates, vai abrir assim, a merda, se for... Se for um cheio de cabelo. Ô, telefone horrível. Diga. O pai antes abriu a cartilha, subiu a perna e não saiu mais. E nem no telefone tá horrível. Eu também quero ficar com as nides, urina. O que o telefone tá horroroso? Eu tenho que ajeitar aqui, peraí, vou dizer. Pois diga. É porque ele pensou que a minha, quando pegou a sua, ele deixou o chapéu. É o telefone. Você puxou e vê, tipo, gaitouro junto. Alô. Dona Justina, a senhora tá ouvindo agora, tá? Tô, homem. Será, hein, dona Justina? Tô, é porque o telefone aqui tá horroroso. É porque é um recado que eu tô ligando pra dar a senhora. Pois diga. Mas será que a senhora tá escutando, hein? Eu tô escutando. Tá mesmo, dona Justina, tá? Tô. Será que é bom eu dizer, hein, dona Justina? Tô, diga. Pois então, já que a senhora tá mandando, eu vou dizer, viu? Pois diga. Ele diz que ele tá todo armado, até os dentes, aí ficou assim, se cabando, todo inchado, dá mó de um peito de pombo, dizendo a todo mundo que você, assim, tinha, tinha, como era assim, os cabelos de macarrão, não era? Tem o quê? Eu, e você, Justina, tem os cabelos de macarrão, olha, é verdade? Vai, 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 vai. Ai! Eita, esse cabelos de macarrão pegou, ah! Eita, mamãe, já vindo? Falou, senhora? Ai, Deus! Eu não vou ligar de novo, não. Legal, 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 legal. E a onda de rejonha? Ó, pegada de ar. Homem, homem. Cabelo de macarrão. Você não vai se alegrar um pouquinho, não? Alô? Não diga alô, não. Diga, eu sou o cabelo de macarrão. Procuro o que fazer, homem. Tu deixou com os restos teus cabelos de macarrão pra matar a fome? Lá, tu abaixa da erga, vai procurar serviço, deixa, pô, que eu tô do lado, não, gente. Ah, com tanta saudade de tu, cabelo de macarrão, tu deu também? Cabelo de macarrão é de sua mãe, seu ferro. Viva, pô. Opa. Quem é o seu gargão? Eu não sei, não. Passei aqui, ele tá no telefone, nem correu. Quê? Eu vou descobrir. Diga quem é você. Diga ela que não descubra, não, que eu fico com frio. Quê? Não é salpicão. Quem? Eu não já disse, mas é salpicão. Aquela comida combina com o cabelo de macarrão. Ai, tô marado. Deixa ela dar. Passei o cabelo. Você devia me dizer aqui, eu dava um tiro na tosta. Que é isso, bebê? Ai, tô marado. Passei o meu cabelo de macarrão, hein? Você já viu, hein? Na mãe, hein? Gerou uma dúvida aí. Ele disse, vai tomar na tabuleta. Na mãe, ele falou que ia dar um tiro na testa. A gente não sabe se é na testa dele, na testa do seu filho ou na testa de baixo da senhora. Não, acho que... Será que dá tempo, irmão? É o dinharro. Eu não vou, não quero, não. Lega, 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 lega. Será que ele combina, mamãe, fazendo unha com manicure esse velho? Combina nada, arranca o pedaço. Maninha. Homem, 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 homem. Alô? Abra as pernas que eu já vou. Tá, bebo, cabra sem vergonha. Vai criar vergonha pra deixar eu ofender nas casas ali, é imoral. Eu vou colocar um dino aqui que eu quero lhe ajeitar, viu? Esse dino que a senhora vai botar é aquele cachorro de Fred Frisco, é? De sua mãe, seu fera. Eu vou ligar agora pra Marcela. Liga lá. Vou ligar lá, eu vou pedir assim, pra ela se vestir de médica e ficar no posto de saúde atendendo as pessoas. É que nem qualquer pessoa pode fazer isso. Pode, pode. Até porque ele só diz a mesma coisa, é virose. É. É virose. Aí eu vou dizer que eu tenho que fazer umas propagandas nos postos de saúde, aí tem que ter médico, né? Porque às vezes o médico não sai, né? Tem uns cantos que não tem aí. Exatamente. Tem que fazer ela sempre que tá lá. Não tá lá, hein? Ela é conhecida como cabra velha. Será, hein? Será, hein? Alô? Alô, Marcelo? Sim. Marcelo, eu tô precisando falar uma coisa muito séria com você. Você teria 15 minutos? Quem tá falando? É Dom, meu Cristo. É o seguinte, Marcelo, é bem rapidinho. É porque, como você sabe, tá faltando médico em alguns postos de saúde. Aí a gente quer fazer uma propaganda, né? E pra não mostrar que tá faltando médico, queria que você botasse um jaleco banco e ficasse lá no posto de saúde pra dizer que era médico, entendeu? Pra ficar lá no posto? Sim, cê fica com um jaleco branco e faz de conta que tá passando uma receita pro pessoal que chega com frieira, desventaria, doença do mundo, aí cê diz que é virose, entendeu? Se passando por uma meta. Não, não, não. Eu não quero isso, não. Por quê? Porque não. Mas por quê, hein? Eu vou fingir uma coisa que... Que... Ah? Eu achei assim, que vai prejudicar as pessoas, isso aí. Mas, Marciela, é só se fazendo, não é de mesmo, não. Assim, de verdade, não. Diga um valor aí pra gente botar seu cachê pra lhe filmar como se fosse uma meta. Não, 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 não. Nem pago, nem CC pago. Desculpe, mas... Mas, Marciela, tu vai aparecer na televisão, vai ficar famosa. Não, 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 não. Gordão. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas bem rapidinho, é só pra ser dublê de meta. Deixa eu botar seu nome aqui na lista dos cubanos, aí você ganha um cachê. Não, não pode, não pode, porque se botar, desmenta. Não, ei, Marciela, cê não pode desmentir, não. Posso, por que não? Porque não pode, não. Por que não? Porque cê tá entrando em acordo comigo pra receber o dinheiro e se passar por meta. Cê tá concordando, entendeu? Não, não tô concordando com nada com vocês. Olha lá. Não vou ser errado. Eu não tô concordando nada com vocês. E se você botar, dizendo que eu tô aceitando, eu vou desmento. Eu vou desmento. Eu vou até pra TV, imagina por rádio. Não, ei, Marciela, não faço isso, não. Não desminta, não, por caridade. Desmento, desmento, desmento sim. Com licença, que eu tenho muita coisa aqui a fazer. Então, vamos fazer o seguinte, Marciela, pra ficar melhor. Cê vai aparecer na propaganda como se fosse uma meta, mas no seu jaleca eu não boto seu nome, não. Eu escrevo, doutora Cabra Veia. Eu acho que isso aí, quem chama isso aí? É sua mãe. Pensa. Cabra Veia? Não é a pessoa deixar de ganhar um bom dinheiro, mas. Só pra fazer de conta. Eu tinha coragem de fazer de conta, porque era uma doutora de dinheiro. A senhora trabalha até em funerária de... Ai, pra lá. Funerário. Só falo em funerária. Eu queria ser doutora do Carniza. Vou passar o remédio pra Cabra Ló com a raça dele. Aquele veneno que a senhora combinou que compraram? Ou até mãe, né? Ai, pera disso, eu não vou nem até de novo, acredito. Oi, 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 oi. Tá só, 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 cabra veia. Homem, homem. O cabra veia de jaleca. Mas não é, eu vi, já ouvi. Eu vi. Alô? No, doutora Cabra Veia? Ó, vai telefonar lá pra cada c*** da sua mãe ou então por inferno, lá onde você quiser, viu? E fecha esse número aqui Ei, cabra velha Mande meu filho pro inferno Que ele não é o satanás não Ele é do bem, viu mulher, cabra velha É que é mole É uma pegada de homem É que é mole Você era bom ligar de novo Será, hein Tá chamando Homem Alô Alô, é da casa de cabra velha Não, a polícia já vai passando aqui agora Vocês tão ligando pra casa De um delegado e vocês vão ver agora Se prepare que a ativação Vai chegar em sua casa, tá entendendo Desculpa aí, viu Desculpa aí o que Desculpa aí, eu tava brincando Brincando c**** nenhum Seu porra Me desculpe Tome vergonha em sua cara, seu filadão Tá isso, filha Desculpa aí Desculpa nada C**** Você tá pensando que você tá ligando pra casa de quem? Na casa de cabra velha É pra casa da sua mãe, seu viado Ei, foi engano que eu liguei Engano c**** nenhum Ei, foi o rapaz Aqui foi meus amigos Que tão aqui comigo Que ligaram Fui eu não Vocês tão ligando é da cadeia É sua misera Você vai ficar mais presa ainda Seu vagabundo Ei, mas vamos mudar de assunto Eu tô ouvindo a voz de cabra velha Tá aí Tá no c**** Seu vagabundo Descarado Ai, vai no bato Filho da gota Filho da gota Só tomar no seu c**** Ai, vai no bato Comigo me respeite Olha aqui Você que deve se respeitar Tá mais vergonha Na sua cara Cabra velha Você voltou E não tá ligando pra casa E não tá ligando pra casa De família Dizendo relacional Certo? Não ligue não Não ligue mais não Tão vergonha na sua cara Isso é respeite Não ligue mais pra casa não Filho da gente Pra ser médica das cabras Você que tá ligando Cabra safado Você é vergonha Corro Descarado Você é vergonha Ligasse Vai ligasse Lá pra casa Da c**** Da sua mãe Babavé Cadê o delegado Que ia passando lá Pegadinha do Luzão Pegadinha do Luzão Começando de com força Só na pisadinha É o seguinte Vou ligar lá Vou ligar lá agora Pra Guadalupe Ela tem ódio Quem disse que a cachorra Dela é quem? Vou dizer que ela tá Obrigando a cachorra Se prostituir Sair com um e com outro Se engatando Nos cachorros É uma cachorra É uma cachorra Ela fica se engatando Cachorra Puxando o cachorro O pão do cachorro No quarteirão Dando volta Arratando o bicho Alô 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 Quem fala? Gostaria de falar Quem tem? É Dona Guadalupe Que tá falando? É Dona Guadalupe Em relação A cachorra Da senhora Sim, diz Dona Guadalupe Eu sou juiz De conciliação E tô aqui Pra avisar A senhora Que a sua cachorra Ela tá Se prostituindo Nas ruas E ela inclusive Cruzou com o cachorro De outro cidadão Engatou com ele Saiu arrastando Pobre do cão Passando doença Do mundo Pra eles Porra, é mentira Que minha cachorra Não saiu de casa E ela não cruza E nem ela anda em rua Pôs perguntar Qualquer vizinha aqui Quem foi esse homem? Sou dono do outro cachorro Diz que sua cachorra Chegou lá Toda oferecida Chega que tinha Uma fila de cão Atrás dela E outra coisa É mentira Minha cachorra Não sai na rua Pode perguntar Qualquer vizinha aqui A cachorra aqui É cheia de gente Ela não sai Ela cruzou Antes de um ano Ela fugiu E cruzou Aí depois Que ela cruzou E ela Mas nunca Deixei ela Ela cruzar É, mas a pessoa Diz que na sua frente Ela é uma coisa Quando tá sozinha Com os cachorros Ela é outra Quem foi a pessoa? Então calma Que eu vou dizer Tem que dizer Eu vou dizer Pois diga logo O que tem que saber A pessoa só pode fazer Uma denúncia Quando tem o nome Da pessoa Pra fazer Pra dizer Diz uma guarda-lupa A senhora não tem Como segurar A sua cachorra Em casa não Pra não tá Queçando Os outros cachorros É mentira Que minha cachorra Manda na rua Fala a verdade Cara Logo Não vou dizer Porque teve uma pessoa Que denunciou É muito vagabundo O que tem que dizer Aí o outro cachorro Tá doente Agora tem que dizer Que encerra a denúncia Quem fez? E a pessoa Diz que ela faz isso Cruza com os cachorros De rua Com sua autorização Mas quem foi Que botou O nome da minha cachorra Eu quero saber Ó, D. Guadalupe Eu vou dizer O nome da pessoa Que denunciou Mas a senhora Não vai atrás dele não Viu? Não, não vou não Porque eu não tinha Esse costume não Eu quero saber Quem é Foi o dono do cachorro Que fez a denúncia Diz que sua cachorra É vadia E é muito pequena Sabe quem? É a p*** que lhe pariu E você, filha da p*** Viado Corro Eu posso que tu Ué, eu vou Olha, eu vou Eu vou Coisar na linha do telefone Pra ver Mandar navio Pra ver Que esse vagabundo Tá ligando aqui em casa Tu vai ver Nossa, que cachorrada A cachorra bem sensível Tá na frente dela, né? É, mas quando ela sai Só Olha Você que junta é fila, né? É, já vinha na terra É, já É mesmo, é Eu no rolo Sai de novo Ó, a gente É na Coelho Ó, ó, ó Que quenga Alô? Ô, cachorro Tá aqui Que cachorro? O que pegou a doença Da cachorra de Guadalupe Vai se catar Seu responsável Seu moleque Aquela cachorra dela É quenga Não ligue pra cá não Que aqui é residência Viu, seu moleque Eu vou já ligar Eu vou já ligar É pra polícia Que eu moro bem Eu vou morar bem Eu moro bem pertinho Aqui do Do um posto Eu vou já ligar Pra polícia Seu moleque Meu telefone Registra Seu número Quero 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 Mas eu tô perto Do posto Saúde É o posto Médio Olha Mamãe, a sombra A pessoa que tá ligando Ó, eu moro perto Do posto Saúde 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 Olha Não além Não além Qual além? Mil E não É a corra De anil Né, né No meu tarro Eu não vou ligar de novo Não Lega, 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 lega Cuidado pra tu me engatar Quartela sua Cadê Mas nem o quilote Tá Homem Alô Ô, família Eu gostaria de falar Com o Guadalupe É sobre o quê? É sobre o dentro De um cachorro Que pegou A cachorra de Guadalupe Ele tava pedindo dinheiro Pra comprar remédio Ah, entendi agora Entendeu? Aí precisa do que? Do dinheiro Pra curar da doença do mundo Pois aí, tu mete o dedo No c**** E chupa Que aí o dinheiro sai Com respeito Pegar nos teus peitos? Não, nos peitos É cachorro De Guadalupe Que ela é estenga Vai, dá o c**** Sai lá da c**** Tu liga pra cá Enchendo, sabe Vem querer enchar Encher o c**** Tu irmão Aí fila da c**** É É É É É É Se eu cair o dinheiro Que eu falei Que é isso É 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 O seguinte Eu vou pegar Para Dinamar Ah Ela tinha a cara De um carro Véio Ixi Eu tinha lá Com uma bocônia De Coringa Aí botaram o nome Dela Cafuringa Eu vou pesquisar sobre os gatos de hoje em dia, sobre os gatos mais que pode, fica devendo, não paga, não paga, não paga não, tá tudo cheio de vida, brasileiro, brasileiro, tá um lascado. Oi? É Dilma, é? É. Dilma, a gente é aqui da Bovespa e a gente tá analisando a quantidade de gastos que o brasileiro tem hoje em dia, fazendo muita parcela, se endividando demais e dando calote nas suas dívidas. Não sei se você tá me entendendo. Sim, eu sei, eu tô dizendo, mas quem é que tá falando, hein? Quem tá falando com você é Dimitri, mas eu queria saber a sua opinião. Na minha opinião, porque que as pessoas, é assim, é o seguinte, muitas pessoas gastam assim, por necessidade. Ah. É, outras pessoas podem até ser mesmo assim, por vaidade, porque não valoriza, né, assim, muitos compram demais, eu acho assim, porque, como é que diz, não sabe se organizar. Por exemplo, ganha, como é que eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu ganho cem reais, aí vou gastar duzentos, como é que eu vou pagar, não é? Acho que é devendo, né? Pois é, eu acho, seja assim, minha opinião. Então, dona Dilma, a senhora acha que o problema do brasileiro é que ele gasta mais do que ganha, né? É, com certeza. Ah, muitas vezes, ele nem pode, mas ele sempre quer comprar um produto mais caro, né? Mais caro, né? E eu sei que aonde entra um, vamos dizer, com sapato de marca, o outro que não tá de marca também entra do mesmo jeito e passa, né? Ah, e por que que esse povo gasta tanto, hein? Tem muita gente que gasta, mas como é que a gente diz, eu não sei nem dizer como é a expressão, se é compulsão, né? É, compra... Tipo vício, né? É, tipo vício, é tipo que a gente tem que saber se nós estamos precisando ou não, né? E muita gente tem, às vezes nem usa e tem o prazer de comprar, só pra amontoar, eu conheço, muita gente faz isso. Como assim amontoar? Não, compra e nem usa, aqui ele bota pra lá, só aquele, é tipo doença. Ah... Compra aqui, compra acolá, é assim, quer saber se tá comprando. Ah, isso aí mesmo, você acertou, viu? Agora, eu fiquei só me assim, porque eu não sei se eu agradeço a você ou o seu apelido. Não, tem apelido, não. Pois tem aqui várias compras que você fez, umas no nome de Guilherme, e outras muito maiores no nome de Cafuringa. Não é tu, né? Não, não tem nada, não. Ei, deixa que eu vou chamar uma pessoa bem especial pra falar com você, viu? É xuxa, é? Que é pra ouvir... É, Roberto Carlos. Que é pra ouvir esses pronomes tão lindos que você tá citando, viu? O que é pra ouvir esses pronomes, hein? É, não, 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 não. É o nome que você tá citando. Não, não. Eu não sei se eu lhe de novo, não. A senhora tem compulsão, mamãe? É, não. O que é? Opa, tudo bom? O que é? Quer falar com quem? Não, você Cafuringa ligou pra mim, pergunta ela o que é. Ó, eu vou te procurar. Quando eu achar a P é pra 10, tu vai levar sozinho, viu, vagabundo? Tu para de ligar pra aqui, viu? Eu não vou te ligar pra vocês. Vai caçar o que fazer, vagabundo. Hã? Tu tá atrás da o... Viado. Vai achar uma... Durar aí por aí, bicho. Deu em cima de mim não que eu sou casado, viu? Pois não parece não você ser casado. Você parece que é um viado. Como você é vergonha. E tu é Cafuringa? Vai procurar o que fazer, vagabundo. Dei, de quanto é Cafuringa, hein? Cafuringa é o... Da tua mãe. Que tá só o folo. Ó, respeite mãe que ela nem aqui tá. Tá bem dentro de um cabaré, tua mãe. Ó, de distância, senão eles chamam de Cafuringa. Vagabundo. Vagabundo ou não? Tu é um vagabundo. Vai procurar o que fazer. Enquanto tu tá no orelhão ligando, vagabundo, tua mulher tá dando... Para os outros machos. Põe de novo pra mim, filho da parte? Vagabundo, quem é que tá ligando pra tu? Vai procurar o que fazer. Ó, eu sou casado, eu não quero mais conversa com você não, viu? Você é um vagabundo. Você lá é casado, vagabundo. Que homem casado não se presta um papel desse não, vagabundo. Eu já disse, vagabundo ou não? Vagabundo? Ah... Você é vergonha. Ah... Corno. Corno não, Cafuringa. Corno. Cafuringa é o... Tua mulher. Olha se ela não tá dando pros outros cabas. Cafuringa é a cara de um carro. Vai com a boca de coringa. Ah, vagabundo, você é vergonha. Cafuringa? Cafuringa é o... Da tua mãe. Corno. Ei, Cafuringa, eu respeito aí, meu cara de sapo, não tá só fora de você das provas. Mamãe, a senhora só fosse a senhora provável, eu tirava uma foto, postava agora na internet e pra ela ver que você não tem um cara preto de Cafuringa. Não tem nada. Ei, eu mato, é fruto. O povo é bruto. Ai, eu me gosto. Será, hein? Oi, não. Homem, homem. Diga. Ei, eu mato, é fruto. Quem, tua mãe? Não, porque ela ligou pra mim, aí pergunta aí o que ela quer comigo. Ela não quer nada com você. Você não tem o que fazer, não? Não, eu não tô ligando pra ela. Você não tem o que fazer, não? Vai trabalhar, vagabundo. Vai ver o que é que a p*** da tua mãe tá fazendo, cachorro cê é vergonha. Ai, vagabundo não, viu? Vagabundo cê é vergonha. Vai passar trote pra p***. Vai olhar se tua mãe tá queimando a ruela lá na esquina, f*** de p***. Ai, respeite mãe. Não ligue mais pra cá, não, viu? Vai lá olhar. Tua mulher tá bem com o negão lá. Tá cangai em tu, vagabundo cê é vergonha. Vai passar trote pra p***. Que pariu, vagabundo. Tu também parece que tem a cara de Cafuringa. Ah, nojo. Vem com a vontade de dar o p***, eu acho um estaca. Você procura um estaca mais próximo, meu filho. Vá coçar seu foreba num estaca, viu? Seu fila da p***. Vá passar trote pra p***. Que pariu, seu cachorro cê é vergonha. Nós aqui é tudo. Porque vem zero, zero, mas nós tá. Vagabundo. Que cacurinho ainda, hein? Eita, meu filho, tu dá vontade de queimar a ruela? Você pode vir pra quê? Que aqui tem um cabra quente, torador de ruela. Ele vai torar a sua, você para de passar trote na mesma hora, Vagabundo, cê é vergonha. Nem garigônia. O Brasil para 20 anos, eu sou o Enel e é o primeiro lugar em todo o meu. Brasil. Brasil. Eu quero help. Exatamente, doutor. Se pegar de verdade. Será, hein? O porro bruto. Imaginaria. Eu vou ver o que é agora pelita. Pelita? Conhecida como calcinha furaca. Ai, negra. Fazer uma propaganda é calcinha forever. Tá sempre. Quantas anos tempo, seu forever? Ai, é. Não sou muito lucido, seu forever? Home, 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 home. Alô? Opa, Elita, tudo bom? Tudo, quem é? Elita, é? Sim. Elita, gente, representante mundial da revolucionária calcinha forever. Ela é uma calcinha que é pra você não ficar mais gastando com tanto produto, comprando tanta calcinha nova. Ela é uma calcinha que fica pra sempre. Você veste e não precisa mais trocar o produto. Economizando e ficando mais sensual. Agora a senhora vai ter que assinar um termo de responsabilidade antes de usar, tá entendendo? Ah, esse termo vem junto com o produto, é? Ah, a senhora assina, sabe? A Belita aí dizendo assim, ô, Elita e tudo, é o turismo para os Davi dos Fins e tudo, que essa calcinha é boa, mas como ela fica pra sempre no corpo, ela tem uns riscos, sabe? Ah, meu Deus, eu não quero não. Mas ela é tão boa. Não tem outra coisa não pra testar? Eu tenho essa calcinha, é? Ah, porque ela é boa, ela é econômica e tudo, material feito de pneu resplado, agora assim, depois que ela fecha, entendeu, aí é ruim passar aí. Ah, meu Deus, você falou esse flobeno que tem, vai ser o bote e não sai de meu corpo. Mas o intuito é justamente esse, botar e não tirar. Ah, meu Deus, depois eu não quero querer não, só se for outra coisa. Mas por que você não quer, Elita, um produto tão bom, revolucionário? Ah, vou ficar esses flobeno, assim, eu tenho um renovisco, eu tenho medo. Mas o senhor sabe que dentro da calcinha tem um risco também, ela vai ficar pra sempre em você, entendeu? Não, não vou querer não. Mas no início, o senhor não disse que queria? Não, mas assim, não tô lembrando que foi isso não, viu? Era outro produto. Mas você botou o seu nome pra testar um produto. Não, mas não foi esse produto não que eu tô lembrada. Ah, então a gente vai mandar a calcinha pra você, aí tem um cadeado, aí você bota o segredo e joga a chave fora, viu? Não, não, quero não, viu? Pois então deixa a gente mandar um remando pra você, pra você tapar o buraco da sua calcinha. Não, isso dá dica pra você mesmo. Mas tu não é calcinha furada? Eita, calcinha furada! Olha ali, ó! Ela tá vendo aí, querendo ajuda, ela tá com a calcinha furada, dá uma nova, não sei mais tirada. Mas não é, meu filho. Não vou ligar de novo, não vou mais. É horrível, é horrível, é horrível, é horrível. Já dá mais, já dá mais. É horrível. Calcinha furada. Alô? Alô, Elita? É a dona da casa, quem gostaria? Até ela pediu um pedaço de pinheiro pra botar no furo da calcinha dela. É, pois boto você, seu viado, seu fresco. Seu vagabundo, vá trabalhar, seu fresco. Tu também quer a calcinha furada? Seu vagabundo, eu vou pegar o número do seu telefone e vou denunciar a polícia, tá? Vagabundo safado, vá trabalhar, vá seu bandido. Você vai falar com a p**** que pariu, viu? Me respeita. Respeita o que, caba safado? Você já ligou aqui três vezes. Estude curioso, atende. Meu safado. Eu sou representante, viu? Você é um safado, você tá ligando de dentro do presídio, seu corno. Ah, tu não pega nem celular. Eu tô vendo o Nuno aqui, seu porra. Tu não tem educação, não é? Educação tem a você, rapaz. Fica ligando na casa dos outros sem conhecer ninguém e quer falar com a p**** que pariu, rapaz. Não, eu tô falando a sua mãe, não. Dentro do presídio, ó. A gente joga com o celular que na cela que nós estamos. Horrindo. Exatualmente, doutor. Qual é o nome dela? Calcinha furada. Calcinha furada. Calcinha furada. Calcinha furada não tem estabilidade norte-americana e nem alta de esporte. Marcianha. Alô? Alô? Cadê a calcinha furada, hein? Calcinha? Furada. E a gente tá com certo de cimento pra botar no buraco da calcinha. Bota na sua mãe que fica mais bonito. Mas ela na calcinha furada? Você botando mais sua mãe, fica mais bonito. Tá certo? Ó. Da sua mãe. Eu vou botar uma lana, viu? Bota na sua mãe, seu viado safado. Tu também deixa a calcinha toda furada. Respeite o cachorro. Você não me conhece por acaso? Eu tô vendo seu retrato aqui pelo telefone. Ô, o senhor tá me esculambando. Eu vou da parte de você. Tá ouvindo? Quem vai da parte sou eu. A polícia vai chegar na sua casa que eu tô vendo você aqui pelo telefone, meu amigo. Pera aí, hein? Tem câmera no meu telefone, meu filho. Então essa câmera dá pra ver o buraco na calcinha, não dá? Ah, se lascar, seu viado mais safado. Dá pra esconder um rato gabiru dentro desse buraco. Bandido. Vá, vá pagar essa lavada de roupa pra você e sua mãe, sua raça. Pô, cês não ligam pra cá que era em calcinha, viu? Quem tá mandando tu ligar pra Kika? Tu que disse que tinha uma calcinha nova pra tapar o buraco da velha. Mas vai tomar no rato. Esses furos da calcinha foi bufa de feijão, foi? Pera aí, te dané, rapaz. Tu e teu rato. Vai te danar! Vai te danar! Vai te danar! Vai te danar! Fui seu rato! Pekada que é a muxla! E nóis! Ei, porque tu as pulas eres lá no seis, por aqui? É um B, é um O, C. É um O, C. Que que é? É o que é curado. Continuando é hora da Fulera. É hora de ligar. Agora é o seguinte... Vou ligar aqui pra Azuleika. Liga lá. Liga lá. Ela é conhecida como camelô. Como? Camelô. Camelô é vivendo, né? Aí eu disse que é bruta. Será, hein? Mas eu não sei se eu ligo. Eu vou fazer uma pesquisa sobre o racismo. Tá entendendo pra ver como é que anda hoje em dia? Você não sabe como. Que pô. Azuleika come a louça. Homem. 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 Oi. Opa, tudo bom? Tudo ótimo. Azuleika que tá falando. Isso. Dona Azuleika, a gente tá ligando pras pessoas, fazendo a pesquisa, querendo saber o que é que cada cidadão ou cidadona acha sobre o racismo. Ai, eu sou contra o racismo, não sou a favor, não. É uma coisa nada a ver, né? Pois é, porque não era pra existir mais, né? Hum. Mas devido o povo. Eu penso assim. Hum. Porque o ser humano tem pessoas que querem ser melhor do que o outro e não pode. Ah. Acho que é por isso que existe o racismo. Hum. O branco quer ser melhor do que o negro. É. E a cereja, por que, hein, Dona Azuleika, que existe essa besteira, essa coisa de tanto preconceito? Por isso é que eu digo, devido a cor. Só devido a cor. Porque, hoje em dia, o racismo, o negro tem mais pouco valor do que o branco. Aí, quando entra um negro numa loja, ela pensa logo. Isso aí é um ladrão, não é boa coisa. E o branco nele é até mais bem tratado e tudo. Ah. Mas como assim? Ah, sim. Porque, às vezes, entra dois. Entra o negro e entra o branco. Ele pensa que o negro é o ladrão e não é. Dona Azuleika, o que que a senhora acha, assim, da sensação dos animais, tá reclamando, dizendo, por exemplo, a pomba branca é o símbolo da paz. Já a galinha preta é negócio pra fazer macumba. O que que a senhora acha? Olha, isso daí, devido ao mal. A pomba branca já quer dizer que é o bem, né? Hum. Aí vem o dia que vem o racismo. Porém, eles pensam que a galinha preta é do mal. Hum. E a pomba branca ela é o bem. Vamos escolher o branco? Exatamente. Eu mesmo gosto mais da galinha. Muito mais saborosa e tudo. E tem gente até que diz que gato preto dá. A senhora acredita? Tem, tem gente. Tem gente, às vezes, os pessoas mais velhos têm isso. Mas eu, pra mim, não tenho isso, não. Hum. Esse negócio de galinha preta, de gato preto, pra mim, pra mim todos são iguais. Ah, nada a ver o bichinho gato. Tão bonzinho aí que eles não têm. Porque eles dá azar, né? Nada a ver. Pois isso. Só porque o bichinho é preto, né? Ele tem esse preconceito. Mas eu não tenho, não. Não tenho preconceito de jeito nenhum, não. Meus parabéns, Dona Azuleta. Olha, eu vou botar aqui, assim, o apelido da senhora no cadastro. Porque o nome da senhora é grande e aí não cabe, viu? Não tenho apelido, não. Nenhum? Nenhum, nenhum, não. Nenhum. Eu tenho aqui dizendo que a senhora é camelô. Oi? É, não. 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 Mas por umas coisas ela tem razão mesmo, isso que ela falou. Por quê? É, a minha mãe do Chico João, né? O gato mais lindo do mundo. O gatinho tão bonzinho, pretinho, né? É lindo o bicho que usou a gatiado, né? Ele tinha sete vidas ou diminuiuam? Alô? Alô? Camelô tá aí, tá? Que camelô, meu filho? Que cê quer saber? Na juleita, camelô? Bem no p**** da tua mãe que ela tá. Eu sei demais, viu? Eu sei louco que cê, cê ligou pra cá fazendo o quê? Deixa de ser curioso e vai chamar camelô? Ai, pro inferno. Vai mandar tua mãe chamar. Que camelô? Não ligue mais pra cá, não, vagabundo. Que ninguém perde tempo aqui pra falar com bosta, não. Bosta não fez, cê faz direito comigo, viu? Ó, não mande eu falar direito consigo não, porque se eu mandar pra cá direito consigo, eu te mando pra cá ver agora mesmo. Eita, joada, merdinha. Qual é o seu aí do cabaré, hein? O cabaré da tua mãe, é? Que vê ela botou o cabaré, é? Até os cabelos de juleita é comprados no camelô que os povos dizem. Os cabelos do p**** da turra, filho de p****. Ah, cê não faz de mãe não, tá vendo? Pois então, meu filho, não faz da minha mãe não, porque cê fala da minha mãe eu vou atrás de tu até no inferno. Fala embaixo. Manda pelo pai, fala abaixo. Lá no inferno. Essa mulher é muito infernal. Ah, eu mesmo não li de novo, nem a pau! Aí é pau de dar em doido, viu? E será, hein? Enxilhante a camelô. Meu filho, olha. Você deve se ligar logo pra cá, que é muito melhor pra você ouvir. Vai chamar camelô agora! Você presta atenção que você não tá falando nem com bosta não. Você não é com gente, viu? Eu sei. Tu tem até uma foto minha. Jogue fora, senão minha mulher vai ver, viu? Eu tô perguntando por tua mulher, tô vagabundo. Arrumar é macho pra c**** tua mulher, minha. Eu disse que o Zulek trocou tu no celular de três chips no camelô. Já pegou o número? Um c****** desse. Eu já peguei o teu número. Eu vou ligar pra polícia e vou dar teu número pra ela. Se tu não parar de ligar pra mim. Olha, minha mulher mandou só pegar meu número aí, viu? E eu quero saber da c****** da tua mulher e falar da c******. Tu deixou que tá em cima de mim que eu sou casado. Tu é casado bem com a peste. Lá no meio dos infernos que tu é casado. Olha, tem vinte e duas chamadas que cê ligou pra mim e tá aqui no meu telefone. Eu sei fazer sabe o quê? Pega esse telefone e solta no seu c****** pra ligar pro inferno, viu? Cachorro. Cachorro não. Cachorro não porque... Tu passa de um cachorro. E tu? Que é irmão de camelô? Quero dar p******. Pega esse telefone e solta no seu bolso. Não é? Tem mais que o teu rádio. Tem carrego? Tem, tem pedido. Eu sei. Pega quantos elementos? Vixe, amarelo novo. Já aliado. Eu não vou ligar de novo, não vou nessa. Leg, 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 leg. De primeiro chama a pilha de elementos. Esse rádio pega oito elementos. Aí é. Camelô, Camelô. Homem, homem. Homem, homem. Alô? Vixe, até que é um alô. Falsificado de camelô. Você não tem vergonha não. Caba sem vergonha. Cachorro dá pra seca. Cachorro sem vergonha. Filho de um aneco. Filho de r******. Corno. Chifoso. Camelô. Vá pra cadê a cachorra? A fresca. Pegadinha do musão. Pegadinha do musão. Ô, 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 ô. Liga lá. Eu vou ligar lá. Eu vou... Tá bom, menina. Aí sabe como ela é conhecida? Como? Mas eu não sei se eu ligo. Liga lá, liga lá, liga lá, liga lá. Vamos ver se pega aqui com força. A unil é conhecida como caminho de rato. Ela tem aquele cabelo que tem um caminho de rato. A pessoa conta. Fica igual os caminhos de rato. É verdade. Tá vontade de dar uma pisa no barbeiro, né? É. Você tem vaga de emprego pra ela. Numa presílio de segurança? É maravilhoso. Alô? Oi, Dona Valmira, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? É Dona Valmira que tá falando? É. Dona Valmira, eu tô retornando pra senhora, sob o emprego, aqui no presídio de segurança máxima. A senhora deseja trabalhar quando? Porque a senhora não botou a data aqui no cadastro. Mas, meu filho, meu filho não fez esse cadastro, não. Deve trabalhar. Ah, quer dizer que tá constando aí, que foi meu nome, foi? Ah, e tá aqui o horário de meia-noite, pelo que eu vejo, a senhora não tem nem como trabalhar de meia-noite aqui, né? Tem não, olha, explica aqui pra minha filha, porque ela vai dar uma dica, pode explicar pra ela, não tem nada não. Não, mas Dona Valmira, eu só posso falar com a senhora, porque o nome que tá aqui nas crianças, eu não posso falar com ela não, entendeu? Sim. E sobre essa vaga, hein, Dona Valmira, como é que a gente faz, hein? Não acredito, meu filho, porque aqui, às vezes, quem trabalha aqui, tem umas pessoas aqui que trabalham, que é sem noção. Eu vou passar pra minha filha, que ela sabe como é isso. Não, porque ela não pode falar, não, é só com a senhora, Dona Valmira. Eu sei, eu sei. E aqui é um presídio de segurança máxima, e a senhora vai trabalhar na ala masculina no período noturno e desarmada. Ah, eu sei, Mareno, meu senhor, nunca fiz isso, não. Foi só algum engraçadinho, ou alguma engraçadinha que deu entrevista por mim, nunca passou isso na minha casa. Foi algum engraçadinho, ou alguma engraçadinha que deu entrevista pra mim, que conhece daqui, pra ver se pegava esse emprego. Se você explicar, passar o nome, dizer de onde foi, quem foi, qual foi o dia, eu vou procurar a pessoa que foi que deu essa entrevista por mim. Ah, e aqui na entrevista, a senhora disse que achava, era bom, se tivesse uma rebelião, que a senhora queria trabalhar, era com tiro mesmo, entendeu? Meu sim, pois eu nunca fiz essa entrevista, foi o que fizeram no meu nome. Mas a senhora não tem experiência com arma, não? Não, nunca nem vi ver na minha casa uma arma. Ah, pois disseram que a senhora tem experiência em defesa pessoal e capoeira com pilates. Ah, essa coisa sacaneada, pois sacanearam foi a, não foi nem você, foi eu, na idade que eu sou. Ah. É, meu filho, pode apagar, que esse, 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 esse entrevista, essa entrevista eu nunca fiz com ninguém aqui. Mas a senhora não tem nem o interesse não de trabalhar aqui no presídio? Deus o livre, eu nunca trabalhei nem em prefeitura, quando mais em presídio. Não era nem o sonho da senhora, não? Nem passou pela minha cabeça, Deus me livre, eu nunca fui, eu não visitei nenhum preso, nunca. Ah, dona Valmir, eu posso confiar que não foi a senhora que deu a entrevista, né? Pode confiar em mim, como você confia na, no, na, no amor de sua mãe, como você tem uma mãe, pronto. Ah, então tá certo, pois eu vou pedir um preso pra levar uma máquina aí, pra consertar esse caminho de rato que fizeram no teu cabelo. Caminho de rato? Caminho de rato? Engere homem. O que rola disso, eu nunca trabalhei nem em prefeitura, hoje em dia, é assim, mas tá um trabalho num presídio que eu não aprofito. Não, 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 é da mesma coisa. Eu não vou, não, não vou nada. Cominho de rato, pegou a arma? Homem. Cuidado. Alô? Queria falar com o Valmiras? Quem tá falando? É o velho mago aqui do presídio. Quem? O velho mago aqui do presídio. Cadê caminho de rato, hein? Tá na casa da tua mãe, tá bom? Pra procurar que tá lá com a tua mãe, tá? Peraí. Mas tá, não tem caminho de rato, hein? Eu acho que tem, mamãe, um caminhãozinho de rato, tá senhora? É por isso que eu digo. Mas faz teu ninho de cobra. Ai, Maria. Não vou lhe dar de novo, né? Pegou o rato? Homem. 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 Alô? Ei, tu tá fazendo o que aí na casa? É caminho de rato, hein? Ô, Xen, como é, homem? Seu cabelo também é cheio de caminho de rato, é? Fala o seu nome, rapaz. Eu queria que você falasse essas palavras ignorantes. Era aqui na minha frente. Ah, se eu for aí, tu não diz isso. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, suba e vem aqui. Rapaz. Tá aqui perto da larga pintada? Ah, me respeite, seu fela da p***. Tu não sabe quem eu sou, não, viu? Ô, Xen, você pode ser o c***. Rapaz, eu conheço tua mulher. O nome é você, e seu pai, e sua mãe. E Valmir é caminho de rato, né? Caminho de rato é o caminho de rato. Acho que tua mãe tem entre as pernas. Irmã, o cabelo de Valmir é escrito em caminho de rato, viu? Bicho, ação de subação dela, se eu te disser assim que tu tá falando perto de mim, pô, arranca esses dois dentro da frente dele. É o seu chapa, filho de caminho de rato. É o quê, ó, bicho? Eu vou desligar, eu tenho o que fazer. Ah, é pra casa do c***. Tu também é caminho de rato? Que é tu, bicho? Tu e tuas irmãs. Cela da mãe. Cortaram o cabelo dali em cima de um fomento, foi? Cela da mãe, tu pede um cabelo desse. Liga pra cá, bicho, o cabelo trabalhando. Liga pra cá, pra casa dos outros, pra encher o saco. Ah, tu tá fila da c*** mesmo, viu, menino? Cabe desse. Eu não pagava o corte não, se fizesse um caminho de rato em mim. Cela da mãe, perturbadora. Ei, bicho, ó. Se eu soubesse que era tu, bicho, eu ia ver as rapazes que eu ia levar. Tu cortei esse teu cabelo no Instituto dos Cegos, foi? Ah, tá lá, viado, sem vergonha. Ei, rapa, cabeço, é caminho de rato. Bicho, viado, sem vergonha. Ó, bicho, um dia que tu ligar pra cá, patrão, anda, tu vai ver, viu? Queria ver mesmo o caminho de rato. É tu, fela da c***. Ele tá dizendo que você tem um caminho de rato. Não tem nada. Né? Pegadinha do Musão